Direto ao ponto Dezembro, o comércio ficou Triste, porque tinha dinheiro Do Bolsa Família, tinha dinheiro Do auxílio emergencial Tinha dinheiro de tudo e fechou o comércio Aí eu disse, por que Não fechou no carnaval Fizeram algum parâmetro Pra poder ver se aconteceu Alguma coisa a mais Fechado ou abri Aí abriu Abriu o carnaval, comércio todo aberto Beleza Aí quando chega na quarta-feira Quero decretar lockdown Eu tenho 29 anos de carteira assinada Nunca trabalhei numa terça-feira Numa quarta-feira de cinza Trabalhei a primeira vez Aí na quarta quero decretar lockdown Houve estudo sobre isso? Mesma pergunta que eu faço Eu sei dos casos Eu defendo que tenha fechamento Eu defendo que tenha controle Eu quero saber o que controle é esse Eu abro e fecho Qual é o questionamento que eu estou fazendo? É se estudaram Quando fecharam em dezembro Se abrir no carnaval é vantagem Então não é vantagem Porque mandaram fechar na quarta Aí fecharam Pra um cabra que por exemplo Toma um quiçú com pão Não pode vender um quiçú com pão Mas eu posso abrir o supermercado Não, mas o supermercado tem que vender Tem E o quiçú com pão O cabra passa como quiçú com pão Fecharam pra seu João Que vende uma sopa Cinco horas da manhã Seu João vendendo uma sopa Por que não botaram a mesma medida De 30% Uma mesa ali Outra ali E etc e tal Então os critérios É que eu estou questionando Vamos questionar critérios Eu prefiro Que um decreto Seja Passe seis meses Pra ser divulgado Com todas as estatísticas Com todos os números Com todas as análises E que possa resolver o problema De que é um decreto feito Me desculpe a expressão na gíria Feito nas coxas Pra cada minuto Ter que modificar Ou ter que mudar O governo do estado Fecha e abre Fecha e abre O governo do município Seguindo a mesma linha Tem que dizer Tá resolvendo o problema Ou não Se fechar e resolver o problema Eu quero que feche tudinho Agora eu não admito É que Abra no carnaval Feche em dezembro E agora mande fazer um lockdown Ou mande não querer Graças a Deus O prefeito Zaldemir Não vai fazer lockdown Pra que possa Prejudicar O mais simples E o mais Pobre Trabalhador Volto a repetir Pedir uma vitamina Numa lachonete E comer uma coxinha Em dois minutos Com amplo Espaço Tá proibido Mas eu posso entrar No supermercado Eu posso entrar Em outros órgãos Que tenham mais problemas E que tenham gente Muito mais gente junto Tem que ter Critérios E os critérios Pra mim Não foram Analisados Nessa situação Que passaram Três horas Discutindo Mas infelizmente Discutiram Muito mal Jares Mar Pereira Direto ao Ponto TV de Ana Direto ao Ponto